Olá meus amores, bem-vindo a casinha da Lili e hoje tem transformação aqui nesta parede sem graça que fica a televisão Pintei a casa e fiz assim, por que não fazer uma modificação? Aproveitei que tinha todos os materiais em casa e simbora, tá? Começamos a tirar a televisão desse rack, a minha intenção primeiro era consertar esse rack, mas depois eu desisti, joguei lá pro quarto Chamei aí seu Benilson, tá? Vugo marido, pra poder furar a parede e dizendo a ele que temos que furar a parede sim antes de eu colocar o papel E ele resolveu fazer a exposição da barriga dele Esse foi o papel de parede que eu comprei pra colocar no meu salão, mas como não deu muito certo, né? Por causa da parede úmida Eu resolvi levar ele pra casa e agora já temos uma serventia para ele Se eu não me engano eu peguei na promoção de uma lojinha no interior por 30 reais, 10 metros, só tinha esses quatro Parede já furada, porque seu Benilson já furou a parede, palmas pra marido, porque merece, né? Furou sem reclamação Fiz os furos onde vou colocar a prateleira, suporte e tudo aí E começamos a colocar o nosso papel de parede Eu sempre começo pelos cantos, tá gente? E o melhor, a parede tem que estar lisa, quanto mais lisa a parede tiver, mais é fácil colocar o papel Eu peguei um cartão de crédito velho porque eu não tava com minha espátula de silicone aqui E fui colocando o papel Gente, eu sempre deixo uma sobra, depois eu venho e corto essa parte aí com o estilete, tá? E venho arrastando o papel de trás e passando a espátula do jeito que você está vendo aí Não é muito difícil não, mas se você tiver uma outra pessoa pra lhe ajudar, é melhor ainda E aí Eu gosto de ser educado Mas eu tô tão frustrada Hello to my loneliness I guess the endurance is bliss Take me back to before the noon Rewind, take it out of cue Innocence can be a young man's game Signed up for the hall of shame I wish I knew How much I miss not knowing That we're all screwed When we play our roles and ignore the problems Bom meus amores Terminando de colocar o papel de parede, tá? Ficou escuro, eu não sei, já escureceu Eu não sei como é que vai ficar essa iluminação Tá bom? Mas o final eu mostro pra vocês amanhã Então tô terminando Eu já coloquei aqui E eu já Falta só aquela parte dali E essa parte daqui que eu tenho que cortar o tamanho certo pra colocar E ali também No dia seguinte Bom dia Gente, eu deixei pra terminar o que eu comecei Em outro dia Porque já tava de noite Não tinha mais como eu gravar A iluminação já tava péssima Mas Eu fui imprimir as fotos Pra colocar nos porta-retrato E eu não consegui Além da demora Ela tava imprimindo As fotos em papel fosco Então a minha decoração Vai demorar um pouquinho, tá? Mas A televisão já tá no lugar Eu vou forrar Essa prateleira aqui Porque eu pintei Mas não ficou legal Então eu vou forrar Papel contact branco Aqui Eu achei Que ficou aladeirado Eu tô com medo de colocar qualquer coisa aqui E ela despencar Então eu coloquei Aqui embaixo Tá? Que é mais confiável E ficou assim A minha televisão, gente É de 32 Por enquanto Daqui pro final do ano Eu vou comprar uma maior Então vai ficar assim Por enquanto A única coisa que eu vou fazer É esconder esse fio horroroso Da antena Tá? Então eu comprei o negócio Pra esconder E tá assim Né? Vamos ajeitar Do jeito que a gente pode Mas pelo menos A gente deu outra visão Na casa Essa parede Assim Desse jeito Tá? Tem vezes Quem perguntou Por que não deixou o rack? Por que aquele rack Tá ultrapassado? Tá feio? Tá horroroso? Na verdade Eu queria comprar um painel Tá? Mas eu não achei o painel Que eu queria Aí quem sabe Daqui Pra quando eu comprar A televisão Eu coloque o painel Então Eu vou terminar agora Que eu vou colocar Só mesmo a calha do fio Pra esconder Essa antena Né? E Colocar de enfeite O que eu tenho em casa Bom meninas A calha pra fio Essa daqui É ótima pra esconder Os fios E ela já vem Com a fita adesivo Eu já marquei O local que eu vou colocar Pra facilitar Tá? E sim Eu apareço aqui Pra vocês Transcabelada Bom Agora eu vou subir Da escada Pra poder começar A colocar Né? Isso aqui Então Vamos lá Pegar Pegar minha escada Pra cá Vamos subir Né? Eu comprei Duas achando Que uma Não ia dar Mas aí Fica guardada Gente Isso aqui é baratinho Eu paguei nove reais Eu acho que ela vem Com quase dois metros Não vi A medida Mas eu vou medir certinho Vou colocar aqui Pra vocês Eu comprei duas Achando que não ia dar Tá? Então eu medi Até onde ia ficar A minha antena Como vocês estão vendo E essa parte aqui Eu Vou Colocar Aqui Só que Pra não ficar Branco Né? Eu vou Pegar O mesmo papel adesivo Eu coloquei Na parede E vou Envelopar Isso aqui Gente Eu queria muito Fazer um painel Ripado Pra minha Cabeceira Que eu tô Planejando Também Organizar O meu Quarto Tá? Mas Eu não tenho Paciência De envelopar Isso aqui Não Então eu vou Pegar um pedaço De papel Pra gente Envelopar Essa parte E colocar É No lugar Que vai ficar No caso Envelopar Essa parte Vai ser Só Nessa parte Aqui Do encaixe Tá? Então Tem que fazer Né? Então Bora Bora Música 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 I wish I knew How much I miss Not knowing That we're all screwed When we play our roles And ignore the problems I wish I knew Baby, you gave me ice and fire You gave me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you gave me ice and fire You can whip up my appetite Don't leave me high and dry E ficou assim Tá vendo? Aqui eu tô quase pensando Em cobrir esse daqui também Acho que vou fazer isso Eu vou cobrir com o mesmo papel Aparente Essa parte daqui também Mas Tá ótimo Estamos escondendo aquele fio horroroso Que estava aparecendo Esse daqui Eu não vou bulir agora não Eu vou botar um arranjo de frô Na frente dele Tá Porque eu só vou bulir nesse fio Pra esconder Quando eu trocar a televisão Então não adianta Eu colar aquilo ali Sem tá trocado a televisão antes Mas Dá uma diferença legal Não adianta Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, tá? A nossa sala ficou assim. Ainda falta colocar os retratos. Ficou dois retratos sem... Sem colocar, né? Porque eu não consegui imprimir. Mas ficou assim. Ainda vou comprar mais algum enfeite pra colocar aqui. Mas de antemão tá bem melhor, tá? Eu já tinha esse arranjo que ficava no meu quarto. Resolvi colocar aqui. Aqui também eu improvisei, tá? Com as fontes que eu tinha aqui jogada. E tá assim a minha sala. Eu amei o resultado, né? E aos poucos aí a gente vai melhorando. Aos pouquinhos. Mas de antemão tá a coisa mais linda. Eu coloquei os meus quadros na parede. Que eu tirei pra poder pintar a casa. Né? E eu sou apaixonada por aquele quadro. E eu não acho mais daquele no problema. Tá? E é claro, o meu. Menos redes sociais. Mais rede na varanda. Que é o que falta nesta casa aqui. Uma rede na varanda. Mas ficou assim. Tá a minha sala prontíssima. Linda e maravilhosa. E só falta mesmo agora a gente se estressar com essa porta. Eu já comprei o papel de pano daqui. Agora é só eu ver como é que eu vou endireitar essa parte aqui. Pra poder envelopar. Mas isso é pra outro vídeo, tá? Esse aqui só foi a transformação da onde fica a minha televisão. E ficou completamente a coisa mais linda do mundo. Aquele cacto era de ágata. Mas a ágata quebrou. Então ele vai ficar ali de enfeite por enquanto. Né? E é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá like. Se inscreve no canal. Ativa esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.